Olha que brincadeira super divertida de aprender as formas geométricas! Vamos aprender o círculo e o quadrado. Para qual círculo o foguete está viajando? Olha o planeta Marte! E para qual quadrado o robô está acenando? Para o astronauta! Que divertido esse livro! Agora vamos aprender retângulo e triângulo. Para qual retângulo carrega a carga bem pesada? Olha a carreta! E agora, qual triângulo é esse onde vive a cabra? É a montanha! Retângulo e triângulo! Que brincadeira divertida! Agora vamos aprender semicírculo e diamante. Qual semicírculo faz o dia brilhar? O sol! E o que parece um diamante e voa pelo ar? A pipa! Que divertido! Agora vamos aprender estrela e oval. Qual estrela vive no mar? A estrela do mar! E qual bicho é oval e adora mergulhar? O narval! Que divertido! Agora vamos aprender a forma geométrica de coração e de pentágono. Quem tem asinhas que parece um coração? A joaninha! E em qual pentágono os insetos dormirão? No hotel dos insetos! Que brincadeira divertida! Eu adorei esse livro de aprender as formas geométricas. Não foi super divertido? Então curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal!